Soluções lindas para o seu espaço aqui na Casa Criativa e o melhor é que você faz um projeto em 3D. E aí para visualizar os móveis fica muito mais fácil, né Alete? Muito mais fácil. Fazendo esse projeto, o cliente vem na loja, traz a planta e aproveita as promoções. Olha essa mesa quadrada que você está sonhando com vidro preto. Carvalho, troca revestimento das cadeiras, são 8 belas cadeiras, 10 pagamentos de R$ 399. Esse preço é para essa semana, hein? Tem que correr para aproveitar. Sofá super confortável, você pode montar o seu home theater. Eles têm aqui complementos de decoração para deixar a sua casa um charme. E esse sofazão gostoso, esse é para se jogar, né Alete? Olha que delícia de sofá. Exatamente, é um sofá para se jogar para o seu home, esse sofazão lindo. Troca revestimento, 10 parcelas de R$ 299. A Casa Criativa aceita constrocar cartão de crédito e está aqui no Tatuapé. Eleonora Cintra, qual é o número? 257. Não perca. O telefone de vocês? 26736312. Casa Criativa, sua casa vai ficar linda. Venha!